Bom dia. Muita gente fala que o segundo mandato da presidente Dilma caminha rumo à Sarneyzação, ou seja, vai repetir os anos de crise que o país viveu entre o fracasso do Plano Cruzado até o final do governo Sarney. Mas é pouco, isso é pouco. A comparação ficaria um pouco mais justa se juntar às crises política e econômica do período Sarney com a queda violenta do PIB no primeiro ano do governo Fernando Collor. Um tombo que foi de 4,35% em relação ao ano anterior. Pelo andar da carruagem, a queda do PIB do Brasil esse ano deve roçar os 3%. Vai ser o pior resultado desde o Collor. Aliás, na sexta-feira, um dado divulgado, que foi divulgado pelo IBGE, mostrando a queda de 157 mil empregos formais em julho, é mais uma prova disso. Foi o pior julho nesse quesito desde 1992, quando o Brasil era governado pelo Fernando Collor. Por tudo isso, comparar o governo Dilma ao do Sarney é injusto. É Sarney, sim, mas com pitadas de Fernando Collor. É isso aí. Amanhã de manhã eu volto com mais um Radar TV. Até lá.